Samuel Veículos na Avenida da Saudade chegando pra você com ótimas opções, tá querendo trocar de carro? Esse é o momento, hein? Aqui você tem ótimas opções pra fazer um ótimo negócio. Por exemplo, Ford Ka 2020, super, super novo, 1.0, entrada e parcela de 990. Vou te mostrar agora pra você que gosta de sedã, o Versa é um carro sensacional, né? Esse aí é um 2020, esse carro é incrível, motorização dele 1.6, entrada e parcelas de 1.190 reais. Gente, é um carro 2020, é muito novo. Agora eu vou mostrar pra você o HB20, um dos mais vendidos do Brasil. HB20 1.0 2019, entrada e parcela de 990. O Onix, fantástico, né? Olha que lindão! Onix chegando pra você aí, esse é um LTZ, o mais completo da categoria, tá? 2017 1.4, entrada e parcela de 990. Se você tá querendo vender o seu carro, Samuel Veículos tá comprando, viu? E o legal é que eles têm uma avaliação bem bacana. Se você quer trocar, de repente, ó, você tá precisando de uma grana, faz troca com troco. Você traz o seu carro, eles vão aí dar um preço legal, vão avaliar bem o seu carro. Você sai com dinheiro no bolso, financia outro e sai de carro novo. Legal, né? Então vem pra cá, Avenida Saudade, número 500. Essa é a Samuel Veículos. Vem que dá negócio!